Bom dia, caro presidente, a todos os vereadores aqui, a população que está aqui hoje na casa A nossa casa, a casa do povo Saudar aí todos que ouvem pela Ação Bento FM, Espírito Santo FM O pessoal lá do Gama, Açudo Novo, Milho Branco, Armazém O pessoal do Sudré, Queimada Grande, Região O pessoal aqui da Rua de Santa Afonso Das Almas Benditas A seu Luizinho, que nunca deixa de escutar A seu Alip, a Valmi Então, uma satisfação Começar hoje com os aniversariantes Saudar eles, a Hércules Moura, Daís Valença José Ilderico Cordeiro, mais conhecido como Nego Machante, meu pai Bernardo Cavalcante, meu sobrinho E fizeram idade nova esses dias Então, coloquei aqui um requerimento Solicitando Que a Secretaria de Esportes E Cultura E Cultura Juntamente com o Prefeito Faça Os padrões Para que Os atletas do futebol de campo Futsal e voleibol Possam aí estar participando Das competições fora Representando São Bento do Una Sendo as seleções do nosso município Que ainda Um ano e três meses Ainda não fizeram esses padrões E uma ou outra seleção Já teve que comprar Com a ajuda dos próprios atletas Ou patrocinadores De algumas empresas Então, veja a possibilidade Como já teve essa distribuição Dos padrões Com o secretário Até com o secretário Cristiano Rafael Foi feito os padrões De todas as seleções Do nosso município E Para representar Lá fora São Bento do Una Na área esportiva E também Não apenas a quadra Que é cedida para as seleções Ou o campo Mas também Todo o material Porque quando Chega para os treinos Precisa de bola Rede E tudo mais Então, veja a questão Da secretaria De esportes Para ver Esse material O mais rápido possível Porque as seleções Começam a participar De competições A seleção de voleibol Começa Dia 12 Já a participar Da Liga Pernambucana De voleibol Das cidades Em Recife E precisa de material Esportivo Está os atletas Juntando um Junta um dinheiro Outra ajuda Para comprar Bola Para poder treinar Tem um patrocínio Dos amigos Também Para comprar Bola Para poder treinar Então tem A possibilidade Sim Através da secretaria De esporte Do nosso município Para fazer Essas compras E ajudar O esporte Do nosso município Além de sim O transporte Que sempre foi dado A esses atletas Para ir Participarem Continuar aqui Hoje Que começou Terceiro dia de aula Do nosso município Nós temos aqui A dificuldade Que está tendo No transporte E não só eu Que estou falando Não aqui São os alunos Que estão andando No transporte escolar Já mandaram Mensagem Aqui E vou passar Aqui Já solicitando Essa questão Do transporte Ali do Zé Bento Bom dia Diogo Diogo Deixa aí Diogo Deu uma falada Aí na Câmara do Vereador Por nós alunos Aqui Que vem sentido Ali Zé Bento Aquela rota ali O ônibus está vindo lotado As crianças do pré Tendo que vir em pé Resulgar alguma coisa É criança para todo lado Porque não tem condições Nem da gente subir A gente não está Que tem condições De subir no ônibus Que deram aqui Para a linha de Ronaldo Porque o ônibus Veio lotado Cheio Cheio Os alunos Não estão tendo Nem como subir Veja aí O que você vai falar Aí na Câmara Por a gente Por isso também A gente está chegando Atrasado A gente chega em horário Em sala de aula Que já não é para chegar Entendesse Que pelo horário Não entrava mais Então Veja A questão de colocar Mais ondas na linha Essa linha Eu não conheço O aluno Passou para mim Também é um representante Dos alunos Da nossa escola E Está Como ele falou Aqui Lotado E com essa lotação Essa super lotação Chegando atrasado Nas escolas Nós passamos Já quase dois anos Sem ter aula presencial Estamos voltando aí Agora com as aulas presenciais Porque o ano passado Teve dois meses apenas Estamos voltando aí Com a aula presencial Em si mesmo Esse ano E ainda Alunos chegando atrasados Nas primeiras aulas Hoje O nosso município Já tem O novo ensino médio Então Já dificulta Perdendo o início Das aulas Que as aulas Começam sete e meia Então o aluno Já é para estar na escola Na hora que o portão abrir De sete e meia Para entrar na escola E Para as suas aulas E a gente vê A dificuldade Que os alunos Mesmos hoje Começam a cobrar Porque muitos Passaram aí Dois anos em casa Ou fazendo aulas remotas Com dificuldade E querem voltar Para a escola Querem estar No horário correto Chegando de sete e meia Entrando na escola Para poder aprender E desenvolver Ainda mais A educação Do nosso município Que já chegou A ser uma das melhores Do Uma das melhores Do estado Então Eu quero fazer Esse apeiro Ao prefeito A secretária Da educação Que veja A possibilidade Se está super lotado Colocar Agora Mais um ônibus Já que voltou As aulas Do município E do estado Voltando aqui Como eu já falei Toda sessão Nós vamos fazer Esse pedido aqui O projeto Maria Clara O projeto Esse que foi Aprovado No ano passado Aprovado Por dez vereadores Na casa O projeto E depois Quando veio O veto Para cá Aí sim O veto Foi derrubado Por treze vereadores Que estavam aqui Na sessão Então Solicitar Que Comece A fazer Esse atendimento A esses alunos A essas pessoas Diariamente Porque Já tivemos Alguns relatos Esta semana Já De alunos Com problemas De ansiedade Com problemas De estresse Tentando sim Até Ceifar Sua vida Então Esse projeto Tem que estar Acontecendo De n maneiras E ter Como foi falado aqui Há duas sessões atrás Ter Diariamente Essa pessoa Esse psicólogo Essas pessoas Para trabalhar E conversar Com essas Famílias Essas crianças Esses adolescentes Então peço aqui Mais uma vez Estamos aí Entrando No mês de março Hoje Dia nove de março Não teve nada Em janeiro Não teve nada Em fevereiro Então vamos cuidar Porque esse projeto Já foi aprovado Desde o ano passado E vou cobrar Para que seja Efetivamente Feito No nosso município Esse projeto De lei Aprovado Por essa câmara E derrubado O veto Que chegou Aqui dele Então Mais uma vez Peço E juntamente Com todos Os vereadores Hoje Vendo a importância Desse projeto Desse projeto Para São Bento Do Uno E para finalizar Aqui O governo Do estado O governo Do estado Fez aí A solicitação Já para a LEP Mandou o projeto De lei Para o piso Nacional dos professores Com aumento Com aumento De 35% Já está Nas comissões Na LEP Peço aqui Que O mais rápido Possível Mande Para essa casa Muitos professores Perguntando Alguns amigos Meus Perguntando Que só Recebe Se estiver O projeto Passado aqui E eu digo Ainda não Chegou na Câmara Então peço Vejo o mais rápido Possível Para mandar Para a Câmara Para os professores Estarem aí Com esse aumento Já Do piso Salarial Como o estado Vai pagar Como alguns municípios Já pagaram Já estão pagando E São Bento Do Uno Mandar o projeto Para essa casa Legislativa Para a gente Poder aprovar Porque a gente Chegando aqui Rapidamente A gente vai aprovar E virar lei Do nosso município Esse aumento De 33,26% De aumento Para os professores Os profissionais Que estão se dedicando E parabenizar Todas as mulheres Que ontem foi O dia internacional Das mulheres Uma luta De igualdade Que vemos Estamos vendo aí Que tem Ainda Existe muita desigualdade Mas as mulheres Estão aí lutando Está aí na mídia Para que isso Possa ser Igual Para todos Homens E mulheres De todo o Brasil Que cheguem a cargos Merecedores Que sejam De igual Salário Para elas Também Como a gente sabe Que muitas Trabalham Até mais Ou melhor Do que alguns homens E porque Exercem um cargo Não recebem O valor Que o homem Receberia Se estivesse Naquele cargo Muito obrigado Que Deus nos abençoe E que Esse trabalho Que nossos amigos Deputados Deputados federal Eduardo da Fonte E a futura Candidata Débora Almeida Vem fazendo Se destaque Muito Aqui em São Bento E Nas regiões Que ela Está aí Passando E trabalhando Pelos municípios Vizinhos Muito obrigado Muito obrigado De coração E que Deus possa Nos estar abençoando Até a próxima sessão Se Deus quiser E